Disputas acirradas que prometem emoção do começo ao fim. E mais um Clube da Cidade apresenta a sua musa do Januarense. Hoje o making-off é da representante do Independente de Maria da Cruz. Conheça Grazi Gonçalves. Olá pessoal, meu nome é Grazi Gonçalves. Eu sou a musa da Associação Desportiva Independente de Maria da Cruz. Sou e sou vestida, alegre e adoro praticar esportes. Estou aqui representando o meu time do coração. Acesse o site da Liga e votem em mim. Beijo. Acesse o site da Liga e Vida. Acesse o site da Liga. Acesse o site da Liga. Acesse o site da Liga. Tchau A próxima musa que mostraremos aqui na TV Norte é do Guarani. Exibiremos na quarta-feira. Aguarde!